Maria da Penha Maia Fernandes é uma ativista brasileira conhecida por sua luta contra a violência doméstica e de gênero. Ela sofreu anos de abuso por parte de seu marido e foi vítima de uma tentativa de homicídio em 1983, o que a deixou paraplégica. Após uma longa luta judicial, seu agressor foi finalmente condenado. Em 2006, a Lei Maria da Penha foi aprovada pelo Congresso Brasileiro, estabelecendo medidas rigorosas para punir os agressores de violência doméstica e de gênero. Hoje, Maria da Penha é reconhecida como uma das mais importantes defensoras dos direitos das mulheres no Brasil e continua lutando pela causa.